E aí, esse vídeo aqui vai ser dedicado ao meu amigo gordo! Olá! Obrigada! Uma mulher de da porra! Compregui tudo o caralho, segui pro mar! A gente vai estar vendendo lá atrás! Fala lá, olha o que que é! Eu ando comigo lá nos vasos, fazendo um mergulho! Aquele cidadão ali, ó! Aquele cidadão ali, é! O primeiro é vento que vai mergulhar no mar! Descansado aí, ó! O vento está querendo matar peixe! Com uma quantidade de água! O cidadão aqui é conhecido de novo, ó! Ele acha que é macho! Vento na lagoa! Olha o velho em feio lá, gente, ó! Esse aqui é o Capitão Zangado! Contato! Segue 3! 9191! 4568! 4568! É só ligar e marcar! É isso aí! Estamos chegando no barco agora! O sol está acabando de nascer! E aí! O cara acha que com uma cerveja é melhor que eu me mergulhar e fazer o quê, né? Olha a qualidade do barco! O cirurgia é vencedor! O raio num espérillo! É o mal receptor! O galhemia é Rock-Zotas! Matador e tem um �ão! Cleitinho! T TO liga! Nice! Batinho vai perder! Já foi! E deu! greed pensa como quiser! Que galhemia catastrófira, que ela só vaiosham! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.